olá olá aqui é o Wilson do canal aqui na roça hoje vim mostrar para vocês como é que se faz esses lindos lindas jardineirinha essa jardineirinha aqui é bom para plantar flores e para plantar plantas né plantinha como o morango né moranguinho plantar é muito bonito aí coloca-se na parede da casa fica muito bonito e é fácil de fazer eu vou ensinar aí no canal para vocês como é que faz esses tipo de jardineirinha já pedindo aí que deixo aí eu deixar o joinha né inscrever no meu canal e vamos ao tutorial aqui preciso fazer essa jardineirinha esse cano de bambu aqui é um bambu daqui mais grosso né esse aqui tem de duas qualidades esse bambu aqui esse é um bambu do verde só que eu botei no sol aí ficou assim estilo amarelado né bonito né eu passei uma água nele aqui aqui eu já tenho um bambu desse já rachado no meio você queiram foi feito um para fazer para os pintos né fez um coxinho para pintos né esses aqui então agataiada aqui os gatinhos nossos os gatinhos vão falar bom aí esse aqui é o que faz para pintos né pode fazer um coxinho né tá pinto aí bota cinco bambu daqui de fazer essas fazer trabalhar com o bambu é cortar sempre em cima do nó né ó aqui deixou o mole aqui no meio também é tirado ó né parte do meio que é feito com dois vai fazer com só também né eu vou ensinar a fazer aqui com esse bambu eu vou cortar ele aqui ensinar com os dois cortar aqui e aqui embaixo também no lado de carro no lado de cá e aqui em cima no lado de cá e vou fazer a parte que vou ensinar como é que faz o vasinho dele vai ficar bem bonitinho vaso nesse bambu aqui esse aqui é pra também deve fazer né que precisa fazer com para plantar coisa dentro também é muito bom aqui não tem um local para plantar né bambuzinho desse aqui aguenta muito tempo esse que nós fizemos eu faço aí para tratar de espinto galinha né condorna fazer colocar trato dentro né aí tô com os meus vasos daqui ainda tô montando fazendo um vaso também os acabamento aqui que eu tô fazendo neles aí eu vou continuar aqui no meu aqui ó vou fazer o vaso de bambu aqui agora vou serra aí eu comprei uma serrinha muito boa para trabalhar com esse artesanato assim né cortar serrinha muito boa quem quiser trabalhar com coisa com artesanato parte madeira né bambu esse rotinho é muito bom para isso eu comprei ele aí tem uns dentes muito bom a travagem muito boa um instantinho cara corta um bambu desse eu vou cortar aí que não tem nem para aguentar aqui depois eu mostro o cortado já para vocês aí aqui eu já cortei os dois lados a parte bem no nó que fica fechado aqui né os dois lados fica fechado em cima do nó que eu vou fazer agora eu cortei as duas partes aqui no nó aqui ó de cá também eu vou dar um talho cortar um pedaço aqui e outro pedaço no lado de cá pedaço assim menos que a metade aqui né hoje eu vou mostrar depois vou mostrar o tanto para vocês aqui agora que eu acerrei duas partes aqui ó essa parte aqui e aqui a base de uns dois dedos assim né da ponta até aqui aqui também cortei uns dois dois dedos assim a parte que tem que estar certinho né com a parte aqui aqui né duas partes igual aqui ó que eu vou botar o formão aqui com martelo a gente vou bater nessa parte aqui né para tirar essa esse pedaço aqui onde eu cortei aqui em cima aqui ó bate aqui também nessa parte cá vou tirar esse pedacinho aqui em cima o pessoal agora já cortei aqui em cima tirei essa tampinha né já tava assim é só bater o formão aqui né agora é só acertando que ela ficou muito acha né já fica esse pedacinho assim né pegar uma faquinha que ela vai acertando pra ficar bem lisinho né bem certinho também o pessoal aqui já tá pronto aqui meio pronto né ficou mais parecido com o vaso aqui essa parte aqui eu não tenho verniz quem tiver verniz pode passar um verniz né o verniz mais em color né e para quem não tiver pode ser passar lá eu vou passar aqui para mostrar aquele verniz caseira lenta mas eu já fiz aí uma vez e fica bom vou fazer em que esse vaso aqui eu amarecer bambu ele aguenta muitos anos aqui no lugar seco mesmo eu aguento em torno de cinco dez anos até o bambu desse lugar seco né não pegue sol aí para quem quer plantar flor flor de um terra assim né flor viva aí pode fazer os buraquinho né fazer um buraco pode seco uma furadeira né que é melhor para fazer o buraquinho nele aí para sair água depois né mas uns três buraquinho aqui já dá um começo no meio no fim aqui para voltar a plantar flor dentro você que é bom plantar essa flor e que cai assim por uma sambaia né eu tenho aí mais um tipo de flor aí que fica bonito plantar aqui assim de para se né tipo um flor de barraço pessoal aqui no outro dia como é que tá o vaso né o bombuzinho que eu fiz aqui vem de caseira ali aí é bonito né bem brilhante eu fiz o churinho aqui embaixo também com a furadeira em torno de quatro cinco fura né mas embaixo e aí para sair a água né porque a gente quer plantar moranguinhos e fica muito bonito tá o pezinho de morango né e aí pessoal vai pendurar aqui como é só comprar esses ganchinho né é para fuzado de ganchinho aqui pra eu já furei aqui ó furei nos dois lados na altura aqui certinho do final aqui do coxinha que a gente fizer pode botar aqui ele tem que ser assim para baixo né furado assim com a furadeira esse lado aqui também outro lado e ser bem em cima do nó aqui né que ele aguenta melhor né para não furar aqui fora né tá fora em cima do nó aqui ó que é onde que é o lugar mais forte aqui né aqui também né onde ele é mais forte que o bambu para parafusar os dois lados e se pendurar né botar no preguinho né na parede também bonitinho para plantar isso aqui é bom plantar morango né bem bonitinho eu vou fazer o acabamento aí é pessoal aí ó tá prontinho fiz o ganchinho aqui né olha coloquei os dois ganchinho agora é só para a parede igual aqui né quem quiser botar na parede parte encosta na parede faz o a marcação ali e marca no lado de cá também né dois lados sim e parafuso com bucha é uma buchinha bota um parafusinho na parede para engatar ele na parede aí né bota uma arturinha aí do igual aqui ó pode ter mais desse aqui né mas em cima embaixo você fazer para botar moranguinho um ser bom e para morango é muito bom né imagina um moranguinho né botar assim ó um vasinho desse cheio de morango assim caindo né e mais coisas também né isso aqui tá eu tava olhando até plantar até alface que usa pouca terra né alface né e tá bastante aqui dentro aí só tem que curar assim como eu fiz aí né a plantar verdura né e plantas plantas também que usa barro né planta viva pode tem que fazer os furinho baixo certo só aí gostou do do vasinho aí deixe o joinha e inscreva no canal e até o próximo vídeo aí pessoal até mais o 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